E ocorreu em 2021, quando já estava aprovado o concurso e depois, na virada desse ano agora, em 2022 e 2023, conquistamos esse posto, o oficialato, mas a gente recebeu um convite, então, recebeu um convite através do Major Juliano, que era o superior dentro do comando regional, na parte de planejamento e operações, para iniciar o projeto do Colégio Tiradentes. Então, o Colégio Tiradentes é uma unidade de ensino médio, pública, então é um colégio estadual, porém, administrado pela Brigada Militar. Então, em Caxias, ele já estava autorizado há mais de 10 anos, porém, não se tinha tirado do papel. Então, ele recebeu essa incumbência, e isso, muito recente, o ano passado, nós inauguramos em maio do ano passado, iniciamos, de fato. Então, para nós, quando ele me fez o convite, eu, de pronto, aceitei, porque era ter uma vontade minha, lá na época ainda, eu me encontrava no comando regional, e achava legal já essa proposta. Tinha tido a oportunidade já de ter trabalhado com adolescentes num outro programa que a Brigada tinha antigamente, que era chamado de PROSEPA, Então, era ensino no turno inverso para adolescentes em situação de vulnerabilidade, e que também era muito interessante poder ter essa troca. Mas, a proposta do Colégio Tiradentes, sabíamos que seria um desafio muito grande. O local onde foi escolhido, para mim, tinha um sentimento ainda maior, o Colégio Dante Marcucci, então, a escola que tive a oportunidade de estudar lá. Nossa, já tem aí um vínculo. Foram três anos ali, ao lado ali da escola Cristóvão de Mendoza, né? Então, tinha toda essa parte emocional envolvida, né? E aceitei, e para nós está sendo um desafio. São quantos alunos que tem em escola hoje? Atualmente temos 130 alunos, né? E só de ensino médio, então, o ano passado entrou a primeira turma, né? Foi um edital fora de época até, normalmente ele é essa época agora, né? De setembro, então, já deixo aqui, né? Então, as pessoas quiserem ter acesso ao edital, é o site da Brigada Militar, né? www.bm.rs.gov.br, né? Então, lá tem todos os critérios, né? E o Tiradentes, a proposta, ela tem uma diferenciação muito grande, que cada vez mais eu percebo como é importante, né? Esse nível de disciplina, né? E diferente do que se pensa, e isso é uma das coisas que sempre que eu tenho oportunidade, gosto de desmistificar um pouquinho isso, né? Seja em conversas informais, ou como agora, né? Na mídia, que lá não se busca a formação de novos militares, mas sim de pessoas melhores, né? O nosso diferencial, sim, é que se tem essa questão da disciplina, se busca alguns princípios, alguns valores que no decorrer do tempo eles se perderam um pouco, né? Que eram repassados para nós em outras épocas, alunos de ensino normal, né? Mas que se perderam. Então, ali é um ensino integral, então o aluno entra com a gente de 7 e 10 da manhã, é liberado às 18 horas. Eu ia perguntar como é que é esse ensino, se ele é integral ou não. É integral, então tem uma carga horária um pouco maior já em relação à parte pedagógica, né? Ensino médio, então é do primeiro ao terceiro ano do segundo grau, como a gente dizia, né? Sim, e tem uma formação um pouco diferenciada, provavelmente, nessas disciplinas. Então, e essa é a parte que, como a gente até brinca, né? Não somos melhores nem piores, somos diferentes. Por quê? Porque nós levamos uma proposta da parte de cívico-militar, sim, Então, ele tem essa parte de treinamento militar, fardamento sempre em dia, né? Apresentação pessoal, todo um cuidado. Existe o manual do aluno, como a gente chama, que lá no início, no primeiro dia, é apresentado aos pais, aos alunos. Essas são as regras do colégio. Então, sim, alguns deles muitas vezes iniciam e entendem que não é o momento, não é a proposta que ele gostaria e deixam, né? Mas, aqueles que permanecem com a gente, é fantástico, né? Nós tivemos agora, no mês de agosto, a participação de um trio que entraram agora neste ano, então, através de um projeto junto com a professora, buscou, né? A Jornada Nacional de Foguetes, 41ª Jornada Nacional. Então, iniciou lá várias fases, né? Várias fases do projeto, que tivemos essa equipe, então, foi nos representar, representar a Serra Gaúcha no Rio de Janeiro, na fase nacional, e foram campeões, né? Que legal. Então, para nós, foi um orgulho muito grande. E o diferencial que se teve, que a professora e a colega que estiveram lá participando, acompanhando eles, né? É que vários critérios, não era apenas a distância que esse foguete era lançado, que ele alcançava, mas tinham vários critérios que perderiam pontos, né? Então, da disciplina, da pontualidade, né? Apresentação e tal, organização, e a nossa equipe não perdeu nenhum ponto. Que legal. Então, é uma das coisas que a gente nota, né? Então, a postura deles, ela é diferenciada, o respeito que eles aprendem, o sim senhor e o não senhor, né? Que a gente tinha esse costume e se perdeu no caminho, né? Muitos pais, os relatos dos pais são maravilhosos, né? A questão de que, bah, meu filho está ajudando na louça, né? Está ajudando nas atividades básicas que, normalmente, ele nem ameaçava, né? E isso, por exemplo, lá, uma das coisas que a gente tem com eles é serem responsáveis também por parte da organização e até dessa faxina, vamos dizer assim, né? De sala de aula, o cuidado, né? Do seu espaço, que a gente sabe, em outros países, é cultural de todos, né? A gente viu o exemplo do Japão na Copa, né? Que deixava os estádios melhores do que entravam. E aqui nós temos, então, esse resgate também, de entender e respeitar aquilo que tem ao alcance dele, né? Então, o Colégio Tiradentes, então, ele é uma unidade de ensino estadual, é um convênio entre a Secretaria de Segurança, né? A Brigada Militar e a Secretaria de Educação. Então, através desse convênio, a Secretaria de Educação nos fornece os professores, né? Da rede estadual de ensino, professores e servidores, né? E nós temos, então, toda a parte administrativa. E aí tem as atividades extracurriculares, outro diferencial. Então, hoje, Caxias do Sul, né? Mais especificamente, cada unidade adapta as atividades extracurriculares conforme a oferta que tenha naquela região, naquela cidade, como também até mesmo o contexto, né? Do colégio, então, aquilo que pode ser mais aproveitado, né? Por aqueles jovens. Então, hoje, a gente tem diversas atividades esportivas. Esportivas, a gente tem também educação financeira, um parceiro nosso, né? O Nathanael Bogo. A parte da Cruz Vermelha, né? A parte de voluntariado, conseguimos encaixar também, né? Conhecemos lá uma parceria muito boa com o presidente, né? Atual presidente. Então, para nós, todas essas parcerias, né? E que sim, também como voluntários, elas proporcionam a esses jovens conhecer já um pouco mais. Imagina a educação financeira, né? Que agora já estará no currículo, né? Se tem esse pedido. E todo mundo, né? Vem falando muito sobre a necessidade, né? Dos jovens já terem acesso a isso para poder, né? Se organizar melhor financeiramente também, né? Na vida adulta. E muito lindo esse trabalho, né? Com relação à Escola Tiradentes. Porque realmente prepara cidadãos, né? E pessoas melhores para o mundo, né? Exatamente. Porque, na verdade, toda essa questão de disciplina, organização. No trabalho que eu faço hoje de desenvolvimento pessoal, e esse trabalho que eu realizo com mentorias, um dos principais pontos das pessoas é essa questão que elas se sentem muitas vezes perdidas, não conseguem se organizar, não tem uma disciplina, não tem uma rotina. E isso requer treinamento, né? A nossa ali, tipo, fazendo, insistindo todo dia, né? Praticando. E esses jovens já vão ter, desde muito cedo, né? Também ter esse treinamento, de uma certa forma, né? São pessoas mais disciplinadas, mais organizadas. Também vão ter mais possibilidades, né? De atuar de uma forma melhor, né? Então, isso é muito legal. E o outro ponto que tu trocaste, que eu acho que é fundamental, que é a questão dos valores, né? Saber os seus valores, os seus princípios, né? Ter isso muito incutido em si. Muito legal.